Oi pessoal, mais uma vez, cestou em quarentena. É muito importante a nossa permanência em casa nesses tempos de pandemia. Meu nome é Ana Lua e o cestou de hoje apresenta a animação, os serviços de entrega da Kiki, para você assistir com toda a sua família. A animação japonesa do estúdio Ghibli conta a história de Kiki, uma bruxa que aos 13 anos, seguindo as tradições dos seus ancestrais, tem que sair da casa dos seus pais para encontrar um lugar para viver e alcançar sua própria independência. A obra é baseada no livro infantil da escritora japonesa Eiko Kadono. A aventura é cheia de aprendizados. Kiki aprende a estabelecer em uma cidade nova e ganhar suas novas habilidades mágicas. Ela embarca nessa aventura com seu gato preto Gigi e com a vassoura voadora da mãe. O filme é de um dos maiores diretores de animação da história, Hayo Miyazaki. Que também produziu Meu Amigo Totoro e A Viagem de Chihiro. Vale lembrar que o surreal e o real são marcas registradas dos produtores Ghibli. Ghibli é um estúdio japonês de animação aclamado mundialmente pela crítica e pelo público. Exaltado também pela sua capacidade de retratar a realidade humana de maneira espetacular. Assim, chegando em Corico, uma grande cidade portuária, Kiki começa a estabelecer seu novo negócio de entrega, mas logo encontra dificuldades em se adaptar à vida nova. A bruxa até perde seus poderes devido ao constante sentimento de duvidar da sua própria capacidade. O serviço de entregas da Kiki capta perfeitamente a capacidade do público interagir pela emoção. A menina é um retrato fiel da adolescência ao explorar um mundo cheio de descobertas. Além da personagem ser extremamente real com quem nos identificamos e nos importamos. Simbolo dos dilemas e anseios, a jovem representa os nossos mais íntimos sentimentos de encontrar nosso lugar por meio de quem somos. Além de retratar que somos excepcionais em alguma coisa, A animação retrata o inerente conflito e contradições causados por angústias, medos e ansiedades. Por fim, todos buscam um lugar no mundo para pertencer e ser amado. O diretor retrata com impecabilidade o domínio estético e criativo, além da sensibilidade nas obras. E é isso! Deixem nos comentários o que acharam da animação, sugestões para o filme na semana que vem. Até já! Tchau! 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 Tchau!